Música Eu queria especialmente parabenizar a diretoria do Cindy Leges por ter apoiado esse projeto. Acho que demandou muita coragem assinar um livro como esse que a gente falou, assim, nu e cru, que a gente precisava falar mesmo, e agradecer pelo apoio do Cindy Leges a esse projeto. Estamos lançando a segunda edição do livro Como Não Ser Babaca. Esse livro, na verdade, ele trata de forma agradável, em formato de brincadeira, sobre o assédio que a mulher, em seu trabalho, assédio moral, em que a mulher é submetida sempre no trabalho, principalmente em serviço público. Acho que uma das coisas mais gratificantes da vida é aprender. E o Cindy Leges, humildemente, está fazendo essa campanha do livro Como Não Ser Um Babaca, agora já na sua segunda versão, exatamente, para dar uma oportunidade a mim, a você e a todos nós, a nós, sobretudo a nós, homens, o aprender. Nós precisamos aprender a respeitar as mulheres, respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, e espero que a gente aqui ajude a colocar mais um tijolinho nessa construção e que a gente aprenda, aprenda a se amar. Meninas, se você conhece alguém que vocês acham que realmente precisa ler esse livro, você pode compartilhá-lo na plataforma www.nãosejumbabaca.com.br www.nãosejumbabaca.com.br